Alexandre, XRE300 Estamos em Pernambuco, Recife BR-101 no sentido sul Hoje é dia 10 de novembro de 2017 A Universidade não avisou se ia ter aula se não ia Por causa de possíveis protestos Organizados aí para não ficar saudável curtos Normalmente bloqueiam a estrada Não está cedo ainda, 6h30 Pensei que a turma que bloqueia a estrada esteja dormindo ainda Aí como não tem o aviso Larga de trabalho e tem que ir Faz tempo que este buraco está aí Um abismo Vamos começar a pegar o trânsito pesado aqui Salve especial para o Fagner RMS E do canal Laranja Mecânica Gente fina aí Participando e ajudando o canal a crescer Tem muita gente ajudando aí também O canal crescer Tem o Alegru Ali Guarulhos Tem o Alex Barbosa Diogo MT07 Luiz Tamiosso Sandro da Cava 7 Queiroz Anasul Ali Motos Ta Sousa Raida Ta Sousa Raida Queiroz Jean Motovolau do Ijuí Ta meio sumido Mas normal Diogo Motovlog É Diego né Diego Motovlog Diogo Tornadeiro Pessoal ai ta sempre comentando nos vídeos Tem a Raquel Seus vídeos hilários Seus vídeos hilários O Alegru ta ai com uma CB500F Causando terror ai né gente Na estrada de São Paulo Hehehehe Só na manha né Só que na Só na manha né Radazinha de 50 Radazinha de 50 Radazinha de 50 Aqui a pista até larga mas não tem Sinalização Cheio de buracos Cheio de buracos Cruzamento aqui Sem ter aviador Dizem que na hora de pica é uau Esse aqui é um dos piores trechos da BR-101 Aqui no estado de Pernambuco Aqui no estado de Pernambuco Esse trecho fica entre Entre o litoral sul e o litoral próximo ao litoral norte Tem uma faixa ai de Tem uma faixa ai de Acho que em 50km ou mais Estrada ruim Ruim mesmo E também Ajudando o canal ai tem um fantasma motociclista Benny Yu O cara é um guerreiro viu É filme todo dia De 15 minutos pra cima Tô estudando até o tempo pra Colocar filme todo dia Tô estudando até o tempo pra Colocar filme todo dia né Até porque a gente tem que dar uma editada no vídeo né Pra Pra não ficar um vídeo chato Olha Carinha básica pra ver se to gravando Aqui são duas faixas Onde eu estou Mais três faixas Ali à esquerda Logicamente Daqui pra frente era pra ter quantas? Cinco, né? Só que não Daqui pra frente Tinha um total de cinco faixas aqui E aí vai reduzir somente pra duas Aí veio a confusão Tá vendo aqui o carro do meu lado? Deixa eu sair logo daqui E aí o pessoal aqui Passa meio estressado, né? Não vou botar a cara Que não dá pra ver Rapaz ali da Hilux Ô mulher, não deu pra ver Ele parou, não cozinhou pra gente passar São poucas pessoas que fazem isso Muito obrigado ali Parabéns Estamos passando por prazeres Em Jabuatão dos Guararapas Desculpa aí Ali é a fábrica da Vitarela Olha lá o biscoitão enorme Que cheia Veloso Aqui deveria ter um cruzamento especial Mas isso aqui causa esse retorno aqui Caso o engarrafamento arretado Aqui já estamos no município do Cabo Ok, aqui está o limite Mas essa placa é nova O carro já Se passava e não via Lobulação do sistema Que ira Pama Reformaram recentemente o asfalto desse trecho da BR-101 No último inverno essa pista aqui simplesmente se desintegrou Fim do inverno aí reformaram Placaram alguns trechos de asfalto novo E quem assistiu até aqui gostaria que vocês acessassem o canal de EuClebson Se eu me lembrar eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo Vocês acessam o canal dele, se inscrevam O cara dá luxo, muito boa Você se inscreve no canal do EuClebson E comenta lá, além de comentar o vídeo dele, comenta que veio pelo meu canal Eu não deixei do XRFs A coleção é gente fina Faz parte do motogrupo Hold Your Case Sempre me convida para participar dos passeios Mas sempre coincido, eu tenho outro compromisso Ah sim, também tem um canal do Japão sobre duas rodas E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o O preço fica oscilando No final do mês é para R$4,10 Depois volta para R$3,89 É uma matemática bem repinada ali, tudo contra aia Pelo que eu vi, até agora ninguém bloqueou a estrada não A bronca é... Eu não vou pegar a hora 17, vou pegar às 8 horas Vou pegar meus livros que estou estudando Quando é 10 para as 8 Aí chega a nota oficial da universidade As aulas estão suspensas, dificuldade de locomoção Blá 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 Que loucura essa aqui Aí Chanel vai ter que voltar Deu a viagem igual Espero que não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porém a estrada é muito boa, aconselho, a pedagem não é tão cara Se você for por aqui por onde eu vou, você vai sem ser pedagiado Mas o trajeto é um pouco maior, a estrada não é tão boa Tem muito trânsito de caminhões, de carro Você vai passar por zonas urbanas, bem mais lento o trajeto Não aconselho, chegando lá em Porto, você ir para a praia de Porto Não aconselho você ir para Muro Alto Bem mais tranquilo Agora se você quiser badalação doideira Dez pessoas por metro quadrado, aí vai para Porto de Galinha Se você quer visitar as piscinas naturais, você vai para ir direto para as piscinas naturais Você vai ficar na areia, é horrível Você ficando na areia, você é ameaçado pelo lixo Os pessoal que tem barraca ali, eles obrigam a gastar com eles Se você não se negar, você é ameaçado A carinha da motinha não deu tempo de ir para a direita O cara do carro forçou a passagem Aqui ainda é cabo, o cabo que só está gostando A carinha da motinha aqui, 398 De cuidado É, o que é que eu vou dar de Porto de Galinha É, o que é que eu vou dar de Porto de Galinha Aqui tem uma lombada eletrônica depois, eu acho que era pra ser antes, porque essa curva aqui é muito acentuada E se você olhar ali, o guarda e reio é todo marcado, muita gente sobrou ali, né Aí aqui, vou reduzir aqui pra 40, pra quê? Não tem faixa de pedestre, tem Nada aqui na frente Faltou engenharia aí Sobrou política Aqui, se eu não me engano, é a cidade de Guarapu, no bairro de Cabo de Santo Agostinho Vou pegar o corredor aqui, quem disse que o XRE não pega corredor O outro guidão IMS que eu tinha, esse aqui é maior, mas não, eu coloquei um de lado do outro Aqui não, eu tenho, tá guardado Vou botar o lado do outro, é o mesmo tamanho Agora realmente dá a impressão que é maior Encerrando o vídeo por aqui, valeu, muito obrigado quem acompanhou o vídeo Fui